E a gente assistiu hoje a peça de teatro falando sobre o bullying. O que você mais gostou? É, falando da escola. Falando da escola, né? Que eles conseguiram trabalhar de forma bem criativa, com música. Eu gostei muito da primeira música, porque ela fala muito sobre os bullying. Eu acredito que esse maravilhoso teatro que foi apresentado, veio agregar e apresentar muito em nossa comunidade. Eu adorei o espetáculo, porque ele deixa bem claro que não pode fazer bullying. Ah, não, 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 não. Lá vem aquele papo de CDF de novo. Valeu muito a pena e nos gostaram muito. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada.